I'm your DJ, I bring you the music, people, enter! Oi pessoal, eu sou o Angelo Zanquieta e estou aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês, tá? E neste vídeo eu vou mostrar como que é o funcionamento do módulo USB da nova mesa da Tomate, a TYT-008. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que se grava no pendrive e como você pode fazer para parear ou espelhar o seu celular aí, tirar o som, o áudio que você tem aí no seu celular, você às vezes tem um vídeo no seu celular que queria aproveitar um áudio, uma fala que você tenha no seu celular e quer gravar um outro vídeo usando essas falas ou alguma música que tenha no seu celular. Então neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é que se faz, tá? Bom pessoal, aqui está a mesa Tomate, a TYT-008, é a minha nova mesa, tô adorando essa mesa, tô de verdade, me surpreendeu muito, tá? Essa mesa aqui, a qualidade de som, tá? Como tem muita gente, no vídeo anterior eu expliquei porque que eu uso aquela, esta plaquinha da Benninger que está aqui no canto, ó. Essa plaquinha aqui que está aqui no canto. Muita gente me pergunta, pô Angelo, mas se você está gostando da mesa, a mesa é legal, tudo, porque que você não usa a interface da própria mesa, tá? Bota para funcionar. Gente, eu já, logo quando ela chegou, eu estava tão ansioso para mexer nessa mesa, para conhecer essa mesa, que quando ela chegou, a primeira coisa que eu fiz, foi fazer um teste, tá? Com ela, com o cabo USB, saindo daqui, entrando no computador e usando a mesa como interface de áudio. Achei, sabe, muito boa, é muito boa, a interface de áudio dessa mesa é muito boa, tá gente? Muita gente fala, pô, mas assim, você falando que usa da Benninger, o pessoal vai pensar que a da Tomate não é boa. Sim, é boa, só que como no vídeo anterior, eu já expliquei para vocês. Eu estou usando aquela da Benninger, além de eu ter comprado também, né, que eu não ia comprar uma coisa que não iria usar, né, não tem nem cabimento. Mas, além de ter pagado barato nessa placa da Benninger, como eu já falei para vocês, eu peguei, estou usando a placa da Benninger, não estou usando a interface de áudio da mesa, justamente para mim ficar com esse módulo aqui, tá? Livre, eu quero esse módulo livre. Eu estou com um projeto aí de fazer uma web rádio e vou usar essa mesa, e eu preciso desse módulo livre para fazer as coisas de web rádio, tá? Então, é só por causa disso que eu não estou usando a interface de áudio da mesa, que, repito, é boa, me surpreendeu muito. Esta nova linha de mesas da Tomate me surpreendeu muito. é de ótima qualidade, tá? De boa qualidade, ótima qualidade. Você pode comprar aí tranquilo que você não vai se arrepender, tá? Então, hoje, eu vou, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como você pode gravar o som da mesa no pendrive. O pendrive está aqui, tá? Eu uso este tipo de pendrive aqui, tá? Que é um pendrive que eu gosto, na verdade, tá? É um pendrive nacional, é da Multilaser, é muito bom esse pendrive aqui. Então, eu vou colocar o pendrive aqui, tá? Deixa eu colocar o pendrive aqui. Pronto, coloquei o pendrive. Como vocês podem ver, acendeu a função USB. E logo quando você espeta o pendrive lá, gente, ele já sai tocando a primeira faixa que está lá. Acho que é a última faixa que você gravou, ele sai tocando, tá? Então, você vem aqui, pausa, né? Vem aqui, aperta novamente. Aperta. Pronto. Olha lá. Não, mas eu não quero que saia gravando. Bom, mas tudo bem. Você apertou aqui novamente, vai acender aqui a função REC. E você pode gravar. Como eu apertei duas vezes aqui, ele entendeu que já era para gravar. Então, já está gravando, tá? Tudo que eu estou falando aqui com vocês, já está gravando. Inclusive, nesse vídeo, eu estou usando o outro microfone, né? O sem fio da Tomate, também que eu gosto muito desse microfone aqui, é o headset. Eu fiz no vídeo anterior, eu fiz um vídeo falando do outro microfone sem fio, o microfone duplo da Tomate, tá? Que eu achei muito legal, achei um som muito bom, tá gente? Muita gente está me perguntando também, se compara a um Shure SM58, um LeSom SM58, olha, compara sim, tá? É lógico, não é tão superior, mas dá para, sabe? Dá para comparar. O som é muito bom, dos dois microfones, tá? Do modelo 2207, é ótimo. Não tem diferença entre um e entre outro. Muita gente também estava me perguntando, me fizeram essa pergunta do vídeo anterior. Tem diferença de um microfone para outro, de tonalidade? Não, não tem gente, é igualzinho, tá? Você regulou aqui a equalização que você quer, o som dos dois é muito bom e é igual, tá? Eu recomendo, é um bom microfone sem fio. É o modelo MT2207. Bom, então, eu estou enchendo o linguiça aqui porque está gravando, tá? Está gravando lá, agora eu vou parar a gravação. Eu vou parar a gravação. Parei a gravação. Está parada a gravação. Agora, como sempre, quando tudo que você grava na mesa, tudo que você grava aqui na mesa, ele já põe para tocar. Então, eu vou abrir aqui este canal que é o estéreo com USB, tá? Para gravar. Então, já está gravando, tá? Tudo que eu estou falando aqui com vocês. Então, vocês percebam. Já está gravando. Inclusive, nesse vídeo, eu estou usando o outro microfone. Está na gravação. Eu vou deixar um pouquinho a gravação para vocês sentirem como é que é o som, tá? Eu fiz no vídeo anterior, eu fiz um vídeo falando do outro microfone sem fio. O microfone duplo, o microfone duplo da Tomate, tá? Que é um... Achei muito legal. Achei um som muito bom, tá, gente? Muita gente está me perguntando também. Ah, se compara um Shure SM58, um Lesson SM58. Olha, compara sim, tá? É lógico, não é tão superior, mas dá para comparar. O som é muito bom. Dos dois microfones, tá? Do modelo 2207. É ótimo. Não tem diferença entre um e entre outro. Muita gente também estava me perguntando. Me fizeram essa pergunta do vídeo anterior. Tem diferença de um microfone para outro? De tonalidade? Não, não tem, gente. É igualzinho, tá? Você regulou aqui. Então, vocês viram aí, tá? Que eu gravei grande parte dessa explicação que eu estava fazendo para vocês. Gravei no pendrive. Ok, salvei. Está tudo salvo aqui. Daí você vem aqui, dá aquela famosa pausa no pendrive. E está gravado a sua faixa, tá? Você acabou de gravar uma faixa aqui no pendrive. Agora eu vou tirar. Nem vou tirar o pendrive. Não precisa tirar. Então, agora, agora que eu vou fazer aquele pulo do gato lá. Eu vou na tecla Mode. Aperto aqui. Vocês percebam que está piscando lá a luzinha. Com as duas letrinhas B e T de Bluetooth. Então, o Bluetooth já está na função de Bluetooth. Eu vou pegar o meu celular aqui. Não sei se vai dar para vocês, para me focar aqui direitinho. Eu vou aqui na função Bluetooth do meu celular. Não sei se está dando para ver aí. Deixa eu ver se foca direito. Vou ligar aqui a função Bluetooth. Vocês percebam que a função Bluetooth já está ligada. E percebam que aqui tem uma letra. Está muito desfocada. Essa câmera não foca direito. Mas tem uma letra ali. KT-M802. Esta é a configuração que a mesa entra aqui no meu celular. No Bluetooth. Então, eu vou apertar aqui. Já está conectado. Como vocês podem ver. Conectado aí. E vocês também podem perceber. Que a função Bluetooth. Parou de piscar. E isso significa. Que o meu celular já está pareado com a mesa. Então, gente. Aqui eu vou pegar um aplicativo. Eu vou entrar no YouTube. Vou entrar aqui no YouTube. E vou pegar um vídeo. O vídeo que eu gravei. Do novo microfone sem fio da Tomate. Está o MT2207. Eu vou colocar o vídeo aqui. Como vocês podem ver. E o som do vídeo vai sair também. Nesse canal aqui. Via USB. Está, gente. Então, vamos lá. Estou aqui novamente. Trazendo um novo vídeo. E nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês. O novo produto que chegou para mim. Está. Chegou este produto aqui. Para mim. É. Microfone sem fio. Da marca Tomate. Está. Está aqui. Eu sempre me confundo com essa câmera aqui. Então, vocês podem perceber aí. A caixa é grande. Está, gente. A caixa é muito grande. Eu vou focar aqui o modelo dele. É o MT2207. Está. A caixa é grande. Está. Então, vocês percebam aí. Aqui as. As características. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, como vocês podem ver. Como vocês puderam notar aí. E ver. Então, é muito simples, gente. É muito simples vocês fazerem essas funções na mesa aqui da Tomate. Eu achei bacana. Eu achei bacana. Achei a qualidade muito boa. Ela entra nesse canal aqui. Que é o canal estéreo. É o único canal estéreo que tem essa mesa. Ela tem os seis canais mono aqui com microfone em linha. E aqui tem o canal estéreo. E aqui tem o canal estéreo com esse botão. Esse botão para cima. USB reproduz tudo o que for do módulo aqui. Ou pendrive ou celular. E você apertando aqui para baixo. Ele funciona como uma linha. Dá para você colocar instrumento. Ou teclado. Se quiser colocar um teclado aqui também pode. E qualquer outra fonte de áudio que você tem aí. Um DVD. Um CD player. O que você quiser. Na função que tenha. Está escrito aqui 7 e 8. Para cima o botão é USB. Tudo que é do módulo aqui. Vem em USB. E você apertando para baixo. Está escrito lá 7 e 8. Então vira uma linha normal. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das explicações. Espero que tenha sido claras. E mesmo se vocês tiverem alguma dúvida. Alguma pergunta em relação a isso que eu falei. Ou em relação a outras coisas. Deixe aí sugestões também no vídeo. Fala aí. Ô Angelo. Dá para você mostrar uma função aí da mesa. Dá para você mostrar como é que funciona aquilo. Como é que não funciona. Se funciona ou se não funciona. Deixe aí as sugestões. Deixe aí no vídeo também. Nos comentários aí. Que eu pego e faço um vídeo. Não custa nada para mim. Então sabe. Eu quero. Que vocês conheçam cada vez mais. Uma mesa de som. Quero que vocês. Tenham facilidade. De manusear uma mesa de som. Para você gravar seus vídeos. Enfim. Para você fazer o que você quiser. Você conhecendo uma mesa de som. Já é muito mais fácil. Muito mais prático. A sua cabeça. Funciona. De uma outra forma. Você passa. A ter. Soluções para determinadas coisas. Determinados problemas. Você conhecer na mesa. Eu posso tirar o som dali. Ou posso colocar o microfone aqui. Ou celular. Som de pendrive. Enfim. Uma série de coisas. Ou simplesmente. Você pode pegar o cabo USB. Lá. E usar a interface de áudio da mesa. Que é muito boa também. Tá gente. Então. Tem mil possibilidades. De você fazer as coisas. Em uma mesa de som. Então. Se você tiver dúvida. Pergunta. Se quiser que eu faça um vídeo. Sobre determinado assunto. Pode falar aí nos comentários. Que eu vou fazer com todo prazer. Tá. E outra coisa. Não deixem de dar o like. Tá gente. Que o like também. É muito importante. O YouTube. Ele vê. Ele analisa. Ah. Esse vídeo aqui. Teve tantos likes. Então o assunto é muito legal. Deixa eu deixar esse vídeo. Lá na primeira página. Pra todo mundo ver. Entendeu. É tudo. É uma. É uma mistura de muitas coisas. O YouTube. Analisa os comentários. Se o vídeo. Tá tendo muito comentário. Se o vídeo. Tá tendo muito like. Tá. E se o canal. Está tendo inscrição. É isso que eu quero de vocês. Tá. Que vocês comentem o vídeo. Deixem sugestões. Deixem o like. Se não for inscrito. Inscreva-se. Que eu estou falando. Futuramente. Eu vou fazer um sorteio aqui. De uma coisa muito bacana. Que muita gente vai gostar. Daqui uns. Um. Não sei quanto tempo aqui. Eu vou poder mostrar. O que eu vou sortear. Tá bom. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pela visualização. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.